A pimenta murupi é excelente para a circulação porque ela é rica em algumas vitaminas. Por exemplo, vitamina A, vitamina C, vitamina B. Ela também é rica em potássio e cálcio. Seus compostos impedem que coágulos sejam formados no organismo, assim como podem evitar a vasodilatação. Como sempre, a pimenta é um dos principais alimentos consumidos no Brasil. A nossa culinária é rica na utilização da pimenta. É um tempero excelente mesmo. E você pode experimentar e complementar a sua alimentação com esse rico alimento. A pimenta fidalga é excelente para o corpo humano também. Ela possui a capsaicina. É aquela que tem o objetivo de dar ardência na pimenta. Ela alivia a congestão nasal, alivia a dor. Ela alivia a dor porque ela libera hormônios no cérebro que são a sensação de prazer e bem-estar para o organismo. Atua como antioxidante, prevenindo alterações nas células e previne o câncer também. Excelente alimento então para a gente consumir no nosso dia a dia sem nenhum problema. Pimenta bode amarelo. Essa pimenta é muito saborosa, usada para a culinária brasileira e mundial. Ela é rica em vitamina A, C, cálcio e ferro. Possui propriedades antioxidantes que combatem o envelhecimento precoce. É uma delícia. Ela também baixa o nível de colesterol ruim e ela aumenta o colesterol bom, LDL. E também dos triglicerídeos, eles ficam bem controlados. Ela ajuda no controle da pressão arterial mesmo. Inclusive a pimenta é famosa por ser preventiva contra o câncer. Ou seja, vários tipos de câncer. Ok. Já a pimenta dedo de moça também é antioxidante, previne o envelhecimento precoce. Tem capiçaicina que dá aquela ardência na pimenta, que é muito chamativa, que atrai os mais apurados desejos por alimentos exóticos. Possui propriedades antioxidantes, previne doenças crônicas do coração, diabetes, câncer e o tal do envelhecimento precoce. Aquele que ninguém quer chamar para si, não é mesmo? Um abraço aí para todos. Fiquem com Deus. E curtam esse alimento precioso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.